E aí, pessoal! Tudo beleza? Tudo belezinha? Eu sou a Karina. E eu sou a Sofia. E tá começando mais um... Ok! Canal! Uhul! Graças a Deus! Né, gente? Gente, como vocês estão vendo aí na descrição do vídeo, né? Ai, meu dedo! Ah! Quanto arranquei meu dedo fora, gente! Ah! Voltando pra ver pro vídeo. Como vocês estão vendo aí na descrição do vídeo, hoje teremos Full House, que é uma loja que fica lá na 25 de março. E é uma loja com muitas coisas diferentes que eu nunca tinha visto em outras lojas, gente. Sim! Então é uma loja de presentes, que é Full House, presentes. Muito legal, tá? Vou deixar o endereço dela passando aqui pra vocês irem lá. E se vocês forem lá, procuram o Eduardo e falam que vocês vieram. Vieram, né? Falaram... Oi, tudo bem, Eduardo? Eu vim do que canal? As meninas postou lá e eu vim do que canal? Por quê, gente? Ajuda muito a gente, tá? Eles vão ficar sabendo que vocês estão indo pela gente. Quem sabe uma futura parceria, né, garota? Sim! Vocês estão aqui pensando que cenário é esse, né, gente? Nós estamos aqui na cozinha, porque é o único ambiente que tá ok, né, só? Sim! Só vou tampar o buraco aqui, que eu não tampei ainda. Mas nós estamos preparando um ambiente exclusivo para gravações do OQ Canal. Sim! Que vai ser no quarto da Sophie, tá? No quarto dela vai ter um espacinho lá pra gente poder fazer a gravação. Então, enquanto isso, nós estamos aqui na cozinha mesmo, né, gente? É isso! Se você chegou até aqui, não se esqueça de... Deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, não é não perder nenhum vídeo novo. Compartilhar esse vídeo com seus amigos. E também nosso Instagram, vou passar bem aqui, ó. Arroba o quê? O que canal? Super fácil, gente! Arroba o que canal, você acha a gente lá, tá? Segue a gente lá, que a gente posta muita coisa legal, muito sorteio, posto dia a dia, café da manhã, tá? Muita coisa legal, tá? A Sophia hoje está de Ana Lu Mimos, né? Olha que fofo! Mostra o laço do seu. Ó, aqui, aqui, mais do lado, mais do lado. Olha aqui, gente, que fofura, dá vontade de picoçotos! Muito lindo, né? Ana Lu Mimos, tá? Segue ela lá no Instagram, que ela é nossa parceira também, vai ter sorteio no canal. Vai ter sorteio no Instagram, tá? Da Ana Lu Mimos. E não se esqueça da live, tá? Dia 30 do 8, às 15h, live com a VIP 12. E, sem mais delongas, bora pro vídeo! Então, bora lá pra mais um vídeo, né, Sophia? Sim! Gente, hoje nós viemos nessa loja, que se chama Full House, fica aqui na 25 de março. É uma loja completaça, com várias coisas lindas, olha que lindo esse Flamengo, ele acende, tá? Só pra falar pra vocês, e tá saindo R$29,90 e R$25,90 no atacado. Gente, essa loja, o atacado é a partir de R$300,00 em compra, você já tá participando do atacado. Olha essa alôzinha aqui, lindo, garoto, R$47,50. Quadro decorativos, igual o que a gente tem, né, Sô? Sim! Lindinho esse aqui, ele acende, uma fofura, R$37,48. Gente, essa loja tem muita coisa legal, assim, de decoração. Olha esses aqui de bebidas, né? Menores de 18 anos? Sim! Não pode! É! Melhores de 18 anos são padres! Melhores de 18 anos? Não! É assim! Olha que legal, esse aqui é o dardo, né? E você vai acertando ali, não sei como é que funciona. Mas eu achei muito fofo, né, Sô? Sim! E tava saindo R$50,50. Aqui, que aperta? É. Gente, que legal! Ela foi pra cá chorando, aí eu te... Ah, que legal! Nossa, isso aqui é um quarto temático de menino. Eu gostei dele! Eu gostei dele de pegar ele aqui. Ela falou assim, ela falou assim, ela tinha escondido aqui, né? Ela falou que... Eu amei! Eu coloquei dinheiro! Na hora que ela falou isso, ele deu um tarot. Eu amei! Aí ela teve que dar, né? Muito sofre, cara. Deixei no som original, porque era muito fofinho. Tinha que escutar o barulhinho, né? Tava R$124,00. Sim! Esse do Mário, o cogumelo e o negocinho de moedas, né? Aqui tem bastante coisa de decoração. Olha que legal, esses aqui parecem um videogame, né? Sim! E, gente, na verdade, aqui eu não sei pra que serve. R$18,70, né? Tá antes que na controle e não sei o quê. Então, eu não sei explicar porque que é. Mas eu acredito que é pra coisa de decoração, entendeu? Sim! Entendeu, Sofia? E aqui também tem aqueles pra garrafas. Olha que legal! Cerveja, você precisa de uma cerveja. Tem as lousinhas ali de segunda-feira, terça-feira. Esse aqui também achei super fofinho, ó. A chave para abrir qualquer porta. Que é de colocar a chave. Você coloca na parede e coloca a chave. Achei super interessante essa luminária sua cara, Sofia. Sim, gente! Cheia de glitters e ela vai mudando todas as cores, né? Só devia ser rosa. Eu acho que tinha prata. Tinha? Essa tinha azul. Acho que tinha rosa sua. Porque você escolhe a cor. Olha que linda! Eu achei que ligava, mas não. É só você chacoalhar ela aqui que ela fica a cor. Né? E eu tô mostrando essas luazinhas aqui, ó. Que tá saindo R$59,40. Olha que linda! E elas acendem, tá, garota? Elas ficam tipo LED. Tipo luminária. E eu acho linda. Tinha rosinha que era a cara da Sofri. Isso, né, Sofri? Sim! Linda! Rosa, amarela, vermelha, azul. Todas as coisas que você imaginar tem nessa loja. Essa loja é muito legal, viu? Eu adorei ir lá. Quadrinhos decorativos. Achei lindo esse aqui. Eu amo quadrinhos com espelho, né, Sofri? Sim! Eu tinha esse aqui. Olha que lindo! Você põe a fotinha no meio. Fica lindo, gente. Então aqui tem um setor só de quadros, tá? Se você quer quadros pra decorar, porta-retratos. Aqui tem cada um mais lindo que o outro. Rosé, prata, dourado. Olha que lindo esse, Sofia. Muito lindo! Ó, tá saindo R$38,70. Mas, gente, eu fui pegar ele. Ele é pesado. Ele não é leve, não, viu? Não é uma coisinha boroca, não, viu, gente? Ó, R$37,10. Ele é pesadão. Olha que lindo. Fica um luxo, né? Em qualquer lugar que você queira colocar uma fotinha aí da família, né, Sofia? Isso aqui é pra dar umas porradas, ó. Você que fica brava igual eu. Preciso de um desses. Acho que eu ia quebrar, né, Sofia? Pra dar umas porradinhas, ó. Um saco de pancada. Ele tá saindo R$68,00. R$68,00, é isso? R$68,90. Tem esse aqui que é bem antigo, ó. E aí, acho que deve ser legal brincar com isso aqui. Se tá estressado, você dá uma brincadinha. Não sei se é só vira. Coisinhas de dose. Esse aqui eu achei super interessante, ó. Você brinca com seus amigos, bebe. E aí, quem errar, acho que bebe, né? Tipo, se você não acertar, ele vibra. E ele tá saindo por R$50,50. Tem jogo de roleta. Esse aqui eu sonho com ele, né, Sofia? Eu acho muito linda essa mãozinha aqui pra ficar de decoração, né? E o Léo vai fazer um like já já, quer ver? E tem os bonequinhos ali também. Tava saindo R$70,50. Essa mãozona, ela é a mão grande. Sim. Ela não é a mão pequenininha, não. Ela tem esse bonequinho, que é a coisa mais fofinha. E o Léo falou, deixa o seu like aqui no canal, né, garota? Lembrando que se você não tem uma loja dessa aí na sua região, na sua cidade, só me chamar pra fazer assessoria, né, Sofia? Sim. Que eu vou até a loja pra você, garota. Olha que lindo aquele relógio. Eu achei lindo. Nem tinha visto na hora. Tem uns sininhos de Engelbel aqui, ó. Que fofinho. A Sofia adora esses sininhos. Ela não foi comigo, viu, gente? Ela ficou em casa e eu aproveitei, eu e o Léo, pra gravar as lojas. Eu fiquei na minha vó. E esse bingo aqui, gente? E esse bingo aqui, garota? Um bingo de bebidas. Olha que show de bola. Eu não sei como é que funciona, mas eu achei muito legal, né? Acho que, tipo, se sair o número, a pessoa bebe. R$72,20. Aqui, os porta-joias. Lindérrimos, tá saindo R$11,20. Tem esses aqui também, que são porta-joias, porta-anel, descansa-anel. Olha que lindinhos. Hello. Thank you. Eles são uma fofura, né, Sofia? Sim. Sim. Shine Rider. Diamante. Eu só sei que é diamante. O resto eu não sei. Tem esse aqui, que são muito fofinhos, né? De coelhinho. De gatinho. De gatinho, miau. R$10,00. Tem esses cachepó, não é cachepó? Desculpa, gente. São porta-joias também. Não é petisqueira, não. Tá saindo R$9,00 e R$8,40, gente. R$8,40. Aí tinha esses modelinhos. Né? Eu dei uma levantada e dei uma tremida, porque eu tava de joelhos. Achei lindo esse aqui também, que é tipo o casal, ó. Um casal abraçado. Só amor. Só love, só love. Só love, só love. É o amor, amor. Tem um que faz até um coraçãozinho. Você viu? Foi bonitinho. Fofinhos, né? E tava saindo por R$29,00. Gente, eu não consegui aproximar. Porque a gente... Não consegui aproximar a minha câmera. Não era a minha câmera, ó. R$18,48. Foi o dia que eu fui arrumar meu celular. Então eu não consegui aproximar. Era o celular do Léo. Sim. Então a imagem vai ficar um pouco diferente, né, garota? Olha que lindo. R$21,10. Esse flamingo. Eu sou apaixonada por flamingo. Eu acho lindo o flamingo. E tá barato. Não tá caro, não. R$21,10. Aqui tinha uns bonequinhos de cerâmicas com as profissões. Esse é um médico veterinário. Ó, R$35,40. Tem a professora lá, a professora. E tem a enfermeira. Eu falei pro Léo, por que que essa enfermeira tá toda bonitona aí, gente? Tem enfermeira. Tem... E tudo tava R$35,00, ó. R$35,40. Que é o Elvis Plesley. Né? Tem os bombeiros. O Léo falou, eu gostei dos bombeiros, gente. Falei, que os bombeiros velhos, velhotos. R$35,40. Tem o arquiteto, tem o pedreiro. E também tem a turma da... Do Chaves. A dona Florinda, Chiquinha, Seu Barriga, Nhonho. Nhonho. Eu sou igual a Nhonho. Ai, gente. Só eu mesmo. Tem esses aqui também que é de fisiculturismo, né? Eu acho bem legal. Tava saindo R$25,50. Olha que legal. Né? Lindo e também tinha no preto. Não tem só no branco. Tem no preto também, ó. R$29,50. Esse de fisiculturismo. Tem de balé também. As bailarinas que tava R$25,00. Aí tem o fisiculturismo que é o preto por R$29,90 também. Né, Sofia? Sim. A Sofia, ela tá acompanhando o vídeo agora porque ela não foi no dia da loja. A gente foi arrumar meu celular. Aproveitei pra gravar essa loja. Maravilhosa. Pessoal, show de bola. Quando vocês forem lá, procurem o Eduardo. Gente, ele é muito gente fina. Vai atender vocês. Vai tirar as dúvidas de todos vocês lá. Porque a loja é top. Tem muita coisa legal. Né? Tem essas xícaras aqui, ó. Que eu fiquei apaixonada. São xícaras temáticas. E, gente, não é material boroca, não. É coisa pesada. E ele vem numa caixinha. Coisa mais linda. Star Wars, R$42,50. Olha que lindo, né? É Rolling Stones esse? Eu não sei. O do Mario. Eu fiquei apaixonada no do Mario. Fiquei apaixonada. Olha que lindo, sou. Lindo mesmo. Maravilhoso, né? Pra dar de presente pras pessoas que gostam do Mario, eu ia adorar receber um presente desse. Por R$48,10. Tá? E R$43,00 e pouco no atacado, gente. Olha, tem o do Mario Kart, né? Quem conhece sabe. O Mario Kart. Tinha do Donkey Kong também. Gente, olha lá. Do King Kong. Esse aqui também que era... Não, essa do Mario quadrado, Sofia. Que? Paco isso. Paco isso. R$50,50. Olha que lindo. Gente, e o negócio, o material era muito bom. Tá? Ela era bem pesadona. E ela vem na caixinha. É muito linda. E realmente, acho que é pra dar de presente isso aqui, né? A câmera do Léo, ela treme um pouquinho. Foi um pouquinho difícil, né? Quando a gente tá com o celular de outra pessoa, é um pouquinho difícil gravar. Mas o importante é trazer... É... Conteúdo aqui pra vocês no canal. Ó, de um fofinho, gente. Branco ou rosinha? De pandinha? Para com isso, né? Para com isso. Para com isso. Para com isso. Gente, olha que fofinha. Essa aqui, esqueci qual que é esse bichinho aqui. Você sabe? Snoopy. 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 Isso, Snoopy. Relax. Muito lindo, né? É muito lindo, né? E tava nessa faixa, gente. De R$42,00, R$43,00, R$50,00. Olha esses cuti-cuti, Sofia. Ó, sabe o que ele é um cachorrinho? Que lindo. 21,40, olha que fofo. E esse é de colocar plantinha, ó. Igual o Bob. É, igual o Bob. Aí esse aqui é o que eu mais me apaixonei. R$21,00, gente. Muito barato. É muito fofo. Aí tinha os cachorrinhos dormindo, estornanando, gente. Muitas florzinhas, né? Plantinhas, bastante tem aqui também. E eu tô sentindo essa câmera muito balançando, gente. Aquelas garrafas com luzes R$30,50. Olha que lindas. Lindas, né, garota? Pô, com isso. É, fica linda. Pô, com isso. Fica linda em qualquer lugar de decoração, né, Sofia? Sim. As plantinhas que eu falei, né? Eu vou mostrar pra vocês o valor. É porque tinha um pouquinho de gente na loja. Então, eu não conseguia mostrar. Mas esse cachepó, ó, tava R$15,00. Tava muito lindo esses cachepós aqui, ó. R$15,00, R$15,50. Tem um que não vem com plantinha, tá, gente? Só vem ele. Eles colocam assim a plantinha pra você ter um pouquinho de noção como é que fica. R$15,70. Olha que lindinho esses aqui. Um charme, ó. R$15,70. Tem também os... Gente, a câmera do Léo balançou real mesmo. Ó, R$9,50 esses aqui, ó. Não falo, não escuto e não vejo. E também tem rosé gold, prata dourado. E é um rosé gold mais puxado por rosinha mesmo, esse aqui, tá? E tem esses aqui indianos, ó. Que fofinho. E são com glitters, brilhos e svarovs. Eu não sei como é que chama, né, gente? Mas tava saindo R$15,50 também. Pra quem gosta, é bonitinho também. Cachorrinhos, doguinhos tem aqui também, ó. Tá super em alta, super na moda. Que fofinhos, ó. De carinha de budogue. Por R$15,50. Tinha esses aqui, que era porta-moeda, que era a cara da Sofia, gente. Olha que lindo. De sereia. Coisa mais fofa. R$27,50, meninas. R$27,50. Tem no rosinha também, que tava lindo. Olha esse aqui de concha. Ai, gente, para com isso. Perfeito. E ele tem três cores, né? E esse aqui também achei lindo. Colocaria pincéis nesse daqui, gente. É muito fofo. Um é abertinho, o outro é pra colocar moeda. Aí dei uma balançadinha aqui, porque, né? Eu dei uma caminhada de joelho, praticamente. Pra mostrar essa sereia, que é a coisa mais linda. Que fica linda na decoração. Por R$38,90. E o unicórnio, ó. Gente, R$23,00 esse unicórnio dormindo. Que fofo. Agora, eu tinha os cachepó ali. Eu subi, né? Esse aqui chama... Candelabro? Não sei, gente. R$31,50. Esqueci o nome dele. Acho que é Candelabro. Luminária. Candelabro não, né? É Luminária. Eu achei muito fofo. As plantinhas. E os cachepó grandinho, ó. De bichinhos. Esse de gatinho tá R$15,70, ó. R$16,70. Aí tem esse daqui, que é R$23,70. É do pinguim, cachorrinho, gatinho, panda. Tudo que você imaginar tem, gente. Você coloca a florzinha aqui em cima. O Léo segurou a câmera pra mim poder gravar. Fica a coisa mais fofinha, gente. Ó. Achei lindo. Lindo, lindo. Você põe a plantinha e ele fica show de bola. De decoração na tua casa. Então, se você quer decoração. Vem aqui pra Full House. Que é uma loja completona. Tem coisas bem diferentes, sabe? Que você não costuma ver em outros lugares. E eu amei. Olha esse quadro aqui. Que lindo. É de colocar foto. Tá? De colocar foto. Ele tá saindo R$12,00. R$12,00, R$18,40, gente. Lindo. Tem essas ali de colocar velas. Olha esse aqui que legal. Que você escreve aqui. Né? E põe a fotinha em cima. Fica a coisa mais linda, gente. E também tem no preto. E ele tá saindo por R$53,00. Deixa eu ver aqui. R$50,70. Tá? Gente, pode ser que eu erre algum preço aqui. Porque às vezes eu não consigo enxergar. Mas pode ir na loja de olhos fechados. Porque tem bastante coisa diferente. Coisas que eu não filmei em nenhum outro vídeo aqui do canal. Tá? Coloquei a mão na tela. Eu achei lindo esse jogo de xadrez aqui no Rose Gold, gente. Coisa mais linda. Saindo R$23,00. R$33,00. R$33,20. Cada peça. Gente, pra quem é fã de xadrez aqui é maravilhoso. E não é levinho não, viu gente? Ele é pesado mesmo. Tá? Tem esses aqui que são caricaturas. Tipo 3D. Esse é o Kiko. Olha que legal. Pra quem é fã do Chaves. R$69,90. Então, quando parece que ele se mexe, ele vai mudando assim, sabe? Uma coisa bem diferente. R$69,88 e tem do Harry Potter também. Que legal. Ele é todo preto com óculos amarelo. E ele tava saindo R$80,00. Gente, R$80,50. Acho que era isso. Tá? Então, bastante coisa assim, diferentonas. Os cachorrinhos que eram as coisas mais fofas, né, Sofeles? Olha que lindinha, gente. É muita coisa fofa, muita coisa legal mesmo aqui. Muito linda essa loja. Full House. O endereço vai passar aí na tela pra vocês. Enquanto isso, eu vou mostrar pra vocês essa fofura pra quem é fã do Chaves. Eu gosto de Chaves, gente. Olha, Chaves é um íncone, né? Então, tá saindo R$35,10 essa caneca do Kiko. Só tinha apenas do Kiko. E essas fofuras da Minnie e do Mickey e Sofia. Gente, isso aqui não é nem pra tomar. Eu colocaria de enfeite, porque aí o negócio é fofo demais, gente. R$47,10. Olha aqui a roupinha da Minnie. Oh, gente. Oh, é um ticicicu. Gente, muito lindo. Lindo e do Mickey. Olha que fofinho. Eu segurei meio torto, né? Porque se você for segurar, você tem que segurar assim. E você fica de frente. Vamos supor, se tirar uma foto, né? Sim. Muito fofinho, gente. R$47,10 cada um, tá? Eu compraria. Muito fofo. Só que eu tenho criança. Aqui eu tenho criança, né? A minha criança aqui ia quebrar, né? Gostei pro Léo que tinha o rabinho do Mickey. Ele falou, não tem. Eu falei, tem o rabinho do Mickey. E quem, rapaz? Nesse dia foi só eu e o Léo gravar, né, Sofris? Sim. E agora eu vou mostrar pra vocês a parte de dar pra presente. Gente, olha que fofura essa xícara. Amor de mãe. Amor infinito. R$20,00, gente. R$20,42. Olha que lindeza. E ela vem nessa caixinha maravilhosa. Então aqui é pra você comprar um presente legal do Mickey. Gente, eu fiquei apaixonada. A Sofia tá... Oh, momento cuti-cuti. Momento cute. Eu fiquei apaixonadinha. Você me deixou apaixonadinha. Gente, R$42,90. Aí tem o Mickey, que é o Mickey antigo, né? Que é aquele desenho mais antigo. Olha que lindo. Aí, gente, as xícaras do Mickey me ganha. Mickey, Mário, essas coisas. Olha a caixinha, Sofia. Maravilhosa. Olha o Lili Stitch. É o Stitch, né? Gente, eu sou muito apaixonada pelo Lili Stitch. Sofia adora o Stitch da Lili Stitch. Olha o do Mário. Eu fiquei apaixonada. Olha que lindo. Super Mário. Super Mário. É uma caneca, gente, que eu guardaria pro resto da vida. Porque é perfeita. E não é cara. R$50,00 não é cara porque é uma caneca top. Entendeu? Uma caneca boa mesmo. Olha que lindo do Lili Stitch. Eu já lembrei da Sofia. Sim. Porque ela gosta do Stitch, né? É. Gente, é muito fofo. E ela é toda coisada por dentro. Eu não sei falar. Ela, tipo, tem uma cor especial por dentro. Azul cobalto? Azul cobalto. Olha essa aqui, Zô. Muito linda. Dia de ser uma sereia, isso. Dia de ser sereia. Olha que linda. Ela tava saindo R$30,00 e R$30,00 e R$30,00. Gente, não é caro. Vou falar pra vocês. Você não tá pagando caro. Você tá pagando numa coisa. Olha essa, Sofia. Azul. Turquesa. Maravilhosa. Você é a melhor mãe. Ô, eu tô merecendo uma dessa, hein? Tô mesmo. Tô mesmo? Tá mesmo. Olha a caixinha. Não, eu falei, eu tive que pegar a caixinha. Irmão, você é minha o quê? Mãe. É a melhor mãe do mundo. Melhor mãe do mundo. Olha que linda a caixinha. Vem numa caixinha dessa, gente. Eu ia amar receber um presente desse. Com R$35,00 você presenteia a sua mãe com uma xícara maravilhosa. E de xícara, minha filha, aqui é o que tinha mais. Olha que legal. Levantar com atitude e caminhar com leviza. Lindo. Isso aqui é aquela meio térmica, sabe, Sofia? É. Você põe o café ali dentro e o café mantém quente o dia inteiro, entendeu? Tipo uma xícara térmica grandona. R$45,50. Olha essa aqui que fofa. Pra quem gosta de cerveja, irmãos, entendeu? Pra quem gosta de cerveja aqui. Menor de 18 não pode, né? É. Gente, eu falei pra vocês que eu amo quadrinhos espelhados. Eu tinha um aqui e o Guilherme fez o quê? Quebrou. Quebrou. O Leandro falou, moça, esse coração. Olha o coração, gente. Que lindo o coração de LED. Pra deixar de enfeite no quarto. Olha que fofo. R$45,50. Só é lindo, né? É. Aqui também tem esses relógios, assim, tipo antigo. Me lembrou o Harry Potter, sabe? É. A Sofia... É, ela não chegou a ver essa parte do Harry Potter, não. Do Harry Potter. Esse aqui só tinha um e eu me arrependi de não ter levado pra casa. Porque ele era lindo demais. Ele é transparente, gente. Ele é um negócio transparente. Eu achei lindo. Então, qualquer parede que você colocasse, ia parecer o fundinho. E ele tava saindo R$26,30. Sofris. Você acredita nisso, Sofris? Você acredita? Essa é a cara de quem? Meu. Meu. É a cara meu. Minha cara. Sim. Sua cara. Seu rosto. R$28,40. Gente, olha que linda. Né? Uma coisa meio japonesa, né? É. Uma coisa meio fofa. Muito fofinho, gente. Tem o nome desses bichinhos, Sofia, que eu não sei. Aí tem as menorzinhas, ó. Que tá saindo R$29,00. Tá? Que ela é muito fofa de gatinhos. Gente, olha esse meu irmão aqui que tá aqui. Olha. Ó, meu irmão. Que isso? Eu achei ele muito. Tava aqui folgado, ó. Só deitado de boa. R$12,20. Eu comprei e trouxe pra casa porque eu achei muito fofo. É de você colocar chá. Olha que fofura, gente. Você coloca o chá ali dentro, põe na água e ele fica lá. Só na jacuzzi, como diz a Sofia, né, Sofia? É. Uh, você tava aqui na cama quentinha. Olha esses bulis aqui. Maravilhoso, gente. Ele é uma coisa meio oriental, né, Sofia? Sim. Tá saindo R$42,50 cada buli desse. Coisa meio oriental pra quem gosta de buli, hein? É. E aqui na Full House. Vem pra Full House que é sucesso, gente. Além do atendimento ser maravilhoso. Olha essa de caputino. Dá pra ter vontade de ter todas. Tem a rosa, tem a marrom, tem a azul. Dá vontade de ter todas. 17 e 10. Acredita? Já acredito. Já acredita? E aí a gente fala o que o Guilherme fala. Pago isso. Gente, se você não tem uma loja dessa, não esquece que o canal tem o quê? Acessoria. E nós iremos até a loja pra você. Acessoria check. Acessoria check. O que que é igual meu lá? Olha, igual da minha mãe. Então, Chica, tem um aqui que tá escrito café. Que fofinho. Tem um coloridinho daquele ali. Gente, olha esses quadrinhos. Que cuti-cuti, gente. Tá escrito aqui que ele é pra festa de aniversário. Por quê? Porque tem esses papelzinhos que a pessoa vai escrever. Parabéns, Sofia. E joga lá dentro do quadrinho. Então, fica tudo ali guardado. As recadinhas de amor. 52 e 40. E tem de uxinho também. Oh, meu Deus do céu. Eu tenho de uxinho também, gente. No vento. Gente, olha esse daqui, Sofia. Ele é estilo um bob. 18 e 40. É muito barato, ó. Parece você. Aí você coloca a plantinha ali e vira o cabelinho. Não, não, gente. Paco isso. Paco isso. É um bob versão gatinho. É um bob versão animais. Olha que fofinho. Aí eu devia ter comprado um gatinho e um cachorrinho. Pra ser você e o Gui, né? É. E ia ficar lindo no quarto de vocês. É. Olha aqui. Cachepó. Aí, gente. De pandinha. Quem é que gosta de pandinha? É isso aí, ó. E você colocar plantinhas no cabelinho. E fica meio fofo de Deus. Fica fofinho. Gente, conta pra mim aí se vocês querem que eu grave loja de flores artificiais, tá? Deixa aqui no comentário. Esse aqui tá 35. Olha, Sofia, que lindo. Você coloca a foto ali, a foto ali e escreve. Oi. Oi, oi, pessoal. Tudo beleza? Eu sou a Sofia. Esse aqui também achei lindo. Todo amadeirado. E a amadeira dele é meio arredondada. Você põe as fotinhas penduradas ali, ó. No grampinho que chama... Como chama esse grampinho? É... Pregador. 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 Olha esse aqui, né? Tua cara? É. Porque eu falei pro Léo. Nossa, a cara da Sofia. Feliz isso aqui, gente. Eu gostei do rosa. Você gostou do rosa? Uhum. 14,30. Barato, né, mulher? Sim. Barato e lindo. Cara, sua cara. Sua cara. Cara, cara, cara. Cara, cara. Cara, cara da Sofia. Cara, cara do meu rosto. Olha esse aqui. Que linda a Sofia também. Achei tua cara. Você põe a fotinha da Sofia, o Gui e o... Como que é? Que você gosta, hein? Na United. Na United. 18,40 esse daqui, ó. Muito lindo também. Tem várias cores aqui, ó. Verde, água, vermelho, branco e rosa. Tem que ter rosa, né? Porque as meninadas aqui gostam muito de rosa. Eu gosto de rosa e vermelho. Eu gosto do rosa mais clarinho, né? E esse aqui é minha cara. Meu estilo. Eu amei. Voltarei lá pra comprar. Porque eu achei perfeito. 23,30. E tem o que é coração. Aí nós falamos o quê? Paco isso. Boas energias hoje e sempre. Amém. Amém. Lindo. Lindo, gente. Tava saindo 30,60 reais. Não é caro, viu? Não é caro. E tinha esse aqui que era uma coisa mais fofinha. No universo dos pregadorzinhos. E tava saindo 34 reais. Tem a bicicletinha fofinha. A bicicleta, entendeu? Aqui foi a parte que cortou. E eu voltei pra mostrar pra vocês. 47 reais. Aquela cané-cona dos Sipsons. Negócio de cerveja. Copa de cerveja. Pra você presentear as pessoas que gostam de cerveja aí. Tá? Muito lindas. Tem bastante. Aí varia o preço. De 33, 40, 50. Olha esse aqui só. Eu vou mostrar. Deixa eu mostrar agora. Não, eu voltei pro outro lado. Vou mostrar esse aqui primeiro. 48 reais e 30. Também é uma caneca térmica. Tá? E quinho no rosê. É um rosinha mais clarinho. Sabe, Sofia? Sim. Cian. Ela sabe. Então, 48 reais e 30. Sem? Cinta sem? Olha o cachorro. Oi? Olha o cachorro latino, gente. Eu falei 48 reais e 30. Sem? 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 Não entendeu? Olha esse aqui. O que que lembra pra vocês esse aqui? Câmera. Uma câmera, gente. Dá pra acreditar? É 34,50 esse aqui. E ele parece uma câmera. Para as pessoas que são fãs e que são fotógrafas. Olha, presentear esse aqui. Não é lindo? É maravilhoso. Maravilhoso. Achei chique. Achei top. E achei lindas as xícaras aqui. São xícaras diferenciadas. Amiga! Amiga! Vou dar uma dessa pra você. Essa é minha amiga. Minha amiga linda do meu coração. Três tomates por um tostão. Três tomates por um tostão. Eu sou maluca, gente. Olha essa aqui também. 23 reais. É de caveira. Tem azul, vermelho e preto. É linda, né? O bolinho tá aqui. Olha essa aqui. Gente, é muita coisa linda. Eu queria levar tudo. Só que eu não podia levar nada. Viu? Até o bolinho falou. Viu? 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 Não vai levar nada. Só gastona. Olha lá. Pode parar de gastar, mulher. Viu? Gente, o bolinho interage aqui com a gente também. A gente está aqui narrando, gente. Por que você está narrando, Karina? Porque lá na loja tinha música. E o YouTube tem direitos autorais. Então a gente narra sempre pra não ocorrer esse problema, né? Essa aqui é muito fofa, ó. 56 reais e 40. São duas, tá, Sofia? Pra você dar pra sua avó. Olha que linda. Amei. Amei. A loja está de parabéns. Porque é perfeita. Olha essa xícara. Gente, tem coisas que eu nunca vi. Nunca vi esse tipo de xícara. E olha que eu gravo bastante lojas, gente. Bastante. Os cachorros vão latir aqui também, entendeu? Sim. Porque aqui é a realidade da realidade. E aí tem esse daqui, ó. Que é o WhatsAppan. Entendeu? Pra você que está precisando aliviar o vício do dia a dia. Para as pessoas que não saem do celular. Preciso dar esse aqui pro Léo. Porque eu levo 24 horas online trabalhando. Léo, você está merecendo um WhatsAppan, viu? Gente, estava saindo. Se eu não me engano, era 30 reais. Cada uma dessas. 28, alguma coisa. Vamos ver se eu vou focar aqui no preço. Eu não estava focando no preço. Porque eu estava meio perdida com o celular do Léo. É, meio ruimzinho, entendeu? E o meu estava lá arrumando. O meu estava arrumando na Yara Capa, gente. Que fica aqui na 25 de março. Eu indico de olhos fechados. Vai lá, procura o Omar. Vou deixar o endereço aqui pra vocês. O Omar é show de bola. Ele me salvou. Porque eu tinha live no dia seguinte. E ele arrumou o meu baby aqui. Que eu gravo pra vocês. Gente, olha isso aqui que fofura. 45,10. Eu achei também só cara, Sofia. Olha que lindinho. É uma garrafinha d'água, né? Eu não sei se é térmica, alguma coisa assim. Porque ela era meio de alumínio mesmo. Achei ela super fofa. E tinha azul. Tinha rosa. Olha que linda, gente. Fala sério. É umas coisas diferenciadas, né, Sofia? A gente grava em tanta loja. E eu não encontro essas coisas assim em outras lojas, tá? E essa aqui que é o cachorrinho. É um gatinho de óculos. Olha essa aqui que é o coelhinho, Sofia. Com a borrachinha. É chique, né, mulher? É muito chique. Só pra isso, eu chego uma garrafinha dessa aqui num lugar e falo Nossa, que garrafinha bonita. 57,50. Olha essa. Tô... Ai, peraí que eu vou beber minha água agora. Saca logo de uma garrafinha dessa, meu. Olha isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like. Chuva de... Like. Chuva de like, gente. Tão aqui com essa cara passada aqui. Porque não deu nem tempo de fazer uma maquiagem. Mas tá bom, né, gente? Vocês gostam da gente de qualquer jeito, né? Então, chuva de like, tá? Se inscreve no canal. Compartilha com os seus amigos. Não se esqueça da live que vai ter da VIP 12, dia 30 do 8, às 15 horas. Diretamente da VIP 12. Se vocês gostaram da live que teve de um ano de canal, vocês vão amar essa. Porque essa vai estar muito mais top, tá? Sempre trazendo o melhor pra vocês. O que eu ia falar agora? É... O que eu ia falar? Não sei, gente. Agora eu me perdi. Mas é isso. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!